O que é isso? Puto agora Matem, 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 matem Estão olhando? Terminando antes Come praAM Come no vä now Sali! Sali na mesa Comic... Spring... Divino na mesa 5, 4... 3, 2, 1 Sem risk passar Segunda front line Tome para na mesa Vamos embora! Colole a 5-6-6! Clear so we can, Clear Clear ... Clear so we can! Clear so we can! We can is live ... Walk more, walk more, walk more! Self loss of support one more ... 5, 4, 3, 2 ... Isso, isso, isso! Can истории é T Smart Kaballist! Júlia, Júlia dá-lhe uma... Potion, Potion, Potion! Ok, Heals, Heals, tenta de survivá-la. Começam a Forte mais, começam a Forte mais. Você tem Healers? Começam a Forte mais, começam a Forte mais. Cade, cade, caia pra trás, cai pra trás. Tem Healer vivo na segunda APT? Cade mais, cai pra trás. Cade, cade, cade pra trás, cai pra trás, cai pra trás, cai pra trás, cai pra trás! Vem na Forte mais. Começam a Forte mais. Começam a Forte mais. Vamos pro Thiago, pro Thiago. Ai, como quebrada muito... Que calma, calma, calma... Perdemos 5%, saco. Não, a gente vai perder mais. Vamo andando, vamo andando, vamo andando mais Vamo andando mais, vamo botar nesse choco de meda aqui Não fica Não fica pessoal, não fica Vem, vem, vem aqui, vem aqui Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem mais Vamo, vem mais Vamo andando mais Vamo andando mais Se, vamo andando mais Vamo andando mais Se a gente ganha a seguinte herói Vamo andando mais Vamo andando mais Certo Tá dando certo aiей, Zara Certo, certo 5, 4, 3, 2, 1 K direct, parou-se, baila-se. Toma-se, baita-se, managed! Juriram, juriram-j 5, 4, 3, 2.... Vou voltar... V gesto Caio! кой,лей hedger Vamos, 102 Cuneanne nao Cusa pra vocês Ando pra mim. Tudo bem Logo nao pra ela serem juntos É o que tem aqui filho, é o que tem Look ins, look ins, está na fossa 5, 4, 3, 2, 1 É o que tiver no E, dentro da gente, reta isso né Boa skill, estão jogando bem mano Espalha de novo, espalha de novo, tem healer vivo, tem healer vivo, tem healer vivo ai né Healton, healton, healton Healton, 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 healton Espalha full, espalha full, não dá clã pra eles, espalha full Olha pro viagem, se viagem olhar pra ti, feia tudo isso Olha pro W, olha pro W, olha pro W Não, sai, sai, sai Te molhando Rapaz, vou falar pra tu Que é capaz de ter ficado o indie, tá, as kills ai Não, não, eles morreram mais Eles morreram mais, certeiro Vai pegar muita coisa ai Mas eles vieram com porra, eles vieram com um grupinho viu Eles estão com 4% ainda e eles morreram pra caralha Meu irmão Foi bem jogado, foi bem jogado É uma hora